Olá, divas e divos! Tudo bem com você? Tudo bem com você? Eu espero que você esteja maravilhosamente bem. Aqui estou eu, Fran Lima. Estou bem, obrigado. Tô com muito frio, mas dá pra... dá pra... dá pra passar. Dá pra... dá pra viver, dá pra ir empurrando com a barriga e como a gente pode e dá certo. Divas, hoje eu venho aqui para responder uma tag, uma tag, uma tag. Essa tag se chama O Ano Que Se Acaba. Eu fui tagueada por a Cacau Chuaz. Cacau, obrigada por ter me tagueado, obrigada por ter lembrado de mim. Beijo, divas. Beijinhos. Isso é Cacau Edson. Assumira, meu amor. Queira não. Mete não, viu? Essa tag foi criada por a Heloísa Carolina. Ela é uma inscrita da Cacau. Ela não tem canal aqui no YouTube, mas ela criou essa tag e ela enviou pra Cacau. E aí a Cacau respondeu e tagueou algumas pessoas. Então, Heloísa, não sei se você está assistindo, mas se você estiver assistindo, muito interessante todas as perguntas da sua tag, tá bom? Então, vamos lá responder essa tag. Ano Que Se Acaba, de Heloísa Carolina. Essa tag tem 12 perguntas. Na verdade, ela tem 11 perguntas, porque a 12ª é pra taguear algumas pessoas. Vamos lá. A primeira pergunta. Qual a melhor coisa que te aconteceu este ano de 2016 e qual foi a pior? A melhor coisa que me aconteceu nesse ano de 2016, para vocês, graças a Deus, eu tenho saúde. Minha família também tem saúde, os probleminhas que nós tivemos. A gente se saiu, mas tivemos algum problema. A Sofia teve algum problema, mas estou falando do bom, né? Então, e depois a coisa assim que eu fiz nesse ano, que eu, ah, que o dinheiro pode comprar. Vamos, que o dinheiro pode. Que com o dinheiro você pode se dar o luxo. Se for assim, a melhor coisa que eu fiz esse ano foi colocar silicone nos peitos, nas peitolas. Foi a melhor coisa que eu fiz. Assim, de... Em relação a dinheiro, né? Porque a primeira foi ter um ano cheio de saúde, graças a Deus, e que meu área tem muito trabalho, minha família, todo mundo tem trabalho, saúde, então... As... Materiais foi ter colocado as peitolas. E a pior foi que a Sofia, ela caiu no pula-pula, e ela passou quase quatro... Quase quatro meses com a perna engessada. Ela não aproveitou o verão aqui, não aproveitou a viagem que a gente foi pro Brasil, com a perna... Ela tava com a perninha engessada. Então, essa sim foi a pior coisa que aconteceu nesse ano de 2016. A segunda pergunta. Qual a melhor compra que você fez este ano? Te deixou feliz? A melhor compra que eu fiz esse ano foi a compra dos meus peitos, meu amor. Meu Deus, eu fiquei feliz. Mas eu estou nas nuvens. Eu estou muito feliz. Me senti assim, realizada. Quando eu coloquei, eu não me senti feliz, não. Porque eu me senti muito, foi dolorida, né? Porque eu fiquei passada. Ai, que negócio, que daço é isso? Valei-me, meu Deus do céu. Eu tava tão bem. Como é que eu procurando sarda pra me coçar? Mas agora, depois de três meses, meu amor, eu me olho no espelho e digo, eu estou... Pã, 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 pã. Me deixou muito feliz. A terceira pergunta. Uma pessoa que você conheceu e pretende levar pra toda a vida? Uma pessoa que eu conheci e pretendo levar pra toda a vida. A Liliane Freitas. Eu conheci ela no YouTube. Não conheci ela pessoalmente. Eu conheci ela este ano. Liliane Freitas. Lili, eu quero te levar pra toda a vida. É uma brasileira que mora em... Que mora em Barcelona. E eu adoro o jeitinho dela. Olha, também teve a Galzinha. A Galzinha também eu quero levar ela pra vida inteira. Galzinha, mulher, mande uma foto sua pra mim descarada. Olha, ela é uma pessoa assim, maravilhosa. Eu nunca vi a face dela, que ela é tão descarada, tem um despronte tão grande. De eu ter já um carinho tão grande por essa filha de Deus. Eu não sei nem como é a cara dela. Não tenho nem ideia. Não sei, não sei, não tenho ideia de como é. Porque no Facebook dela, ela não dá as caras. No Instagram, ela não dá as caras. Bota a cara no sol, mona. Aparece mulher, nunca melhor dito. Galzinha, uma pessoa assim, que eu não sei nem quem é, né? Mas, misteriosíssima. Eu amo conversar com ela. Galzinha, eu quero te levar pra vida inteira. É uma brasileira que mora em Galícia. Vamos lá. Quarta pergunta. O que você fez este ano que não deveria ter feito e não fará de novo? Esse ano, eu não deveria ter cancelado a minha viagem pro Brasil no Natal. Que seria justamente hoje, dia 22 de dezembro. Eu tinha uma viagem pra hoje e eu desisti de ir. Conversei com meu marido e cancelamos a viagem. Então, no próximo ano, eu não vou cancelar essa viagem. Se eu tiver ela, eu não vou cancelar. Ou seja, eu não faço isso de novo no próximo ano. Vamos lá. Quinta pergunta. O que você não fez este ano que deveria ter feito e fará no que vem? Eu não deveria ter cancelado a minha viagem pro Brasil pra passar o Natal com a minha família. E no próximo ano, se Deus quiser, eu vou fazer. Se Deus quiser no próximo ano, eu vou passar o Natal com a minha família. A sexta pergunta. Você cria metas pro próximo ano? Assim, as minhas metas pro próximo ano. Eu pretendo ter muita saúde no próximo ano, né? Assim, eu peço a Deus que no próximo ano. Na verdade, eu peço todos os dias. Pra mim, ter muita saúde. Pra todos aqueles que me cercam, ter muita saúde. Ter muita paz, sabe? Porque a gente precisa de saúde e paz. Porque se a gente tiver saúde e paz dentro da gente, nós somos capazes de tudo. Então, assim, a prioridade é ter saúde e paz. Que se eu tiver saúde e paz, se eu me levantar, minha filha, acordou, tá de pé, agradece a Deus e vai-te embora, minha filha. Vai comer o mundo que lá fora tem o mundo que é seu. Então, eu ainda não... Não tenho assim, ai, no próximo ano eu quero isso, pam, pam, pam. Eu ainda não... Eu vou vivendo... Eu tô... Ultimamente eu não tô... Sabe? Eu tô mais... Eu tô vivendo uma coisa de cada vez. No próximo ano, na verdade, que eu tenho umas metas pra... Que eu não posso... Eu não posso falar, né? Porque assim, a gente vai ficando... Vai falar... Melhor, tem umas metas pessoais a conquistar. E outras metas também que eu tenho é... Ir pros Estados Unidos. Quero ir pra Nova York. Tá com muito tempo que eu quero ir. E a gente foi adiando, 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 adiando. Mas próximo ano, se Deus quiser, vai dar certo. Sétima pergunta. Qual foi o momento que mais te deixou feliz e qual te deixou mais triste? O momento que mais me deixou feliz... Este ano... Foi quando o médico disse... Que a Sofia já tava bem. Por fim, que ela já pode andar e que... Não se preocupe, mãezinha. O pezinho dela tá muito bem. Ela tá muito bem. Ela não vai ter nenhum problema. Porque ela passou tanto tempo com a perna engessada. Que eu... Eu achava que quando ela tirasse o gesso... Ela ia ter algum problema pra andar. Eu... Eu tava assim, assustada, sabe? Porque eu... Tanto tempo. Mas foi um momento assim... Que eu chorei lá de felicidade. E o momento que me deixou mais triste... Foi na segunda... Ela colocou o gesso... É... Três vezes. Duas vezes aqui... E uma vez no Brasil. Nós fomos pra tirar e ir lá... Em vez de tirar... Ela... Ela tirou, passou dois dias... Aí ela escorregou e teve que colocar outra vez o gesso lá no Brasil... Quando a gente tava no Brasil. E o que me deixou mais triste foi isso. Foi que ela... Quando ela tirou o gesso lá no Brasil... Ela ficou tão feliz que agora eu posso brincar com meus primos. Agora eu posso tomar banho no mar. Eu posso tomar banho na piscina. Aí dois dias... Nesses dois dias... Piscina... Ela tava muito feliz. Aí de repente... Ela tava tomando banho. Aí ela... Quando ela saiu do banho... Ela foi escovar os dentes... E ela tava com os pés molhados. Mesmo ela tava calçada com a Havaiana. E com a Havaiana não. Ela tava com a Melissa. Aí ela escorregou. Claro. Aquela Melissa de... Escorregou. E eu fiquei muito... Muito triste. Com saber que a bichinha a gente levou ela no médico. Porque ela tava chorando de dor. E aí quando o médico disse que precisava ingestar outra vez. Assim... Meu mundo caiu. Parece besteira. Mas pra mim foi muito triste. Porque... A gente não queria nem entrar na piscina. Nem ir pro mar. Pra não dar inveja a ela. Sabe? Pra ela não sofrer mais ainda. A oitava pergunta. O que você mudaria neste ano que está se acabando? Bom... Eu mudaria... Eu por mim... Eu tiraria todas as tragédias que aconteceram nesse ano. Porque esse ano foi um... Assim... Eu acho que esse ano foi um ano cheio de tragédias. Marcado por coisas assim... Ruins. Sabe? Coisas tristes na vida de muitas pessoas. Que indiretamente acabam nos atingindo a todos. Porque, claro... A gente vê a TV e na TV... A TV é bombardeada só daquele assunto. Pam, pam. Então eu... Com certeza... Eu mudaria... Todas essas tragédias que tiveram... Que aconteceram por o mundo. E eu... Borraria tudo isso. E trazeria paz. Para esse ano. Paz. A nona pergunta... Qual o hábito que você mudaria para o próximo ano? Ai... De gastar. No próximo ano... Eu vou ser uma pessoa controlada. Eu não vou gastar. Eu vou juntar... 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 Não todo ano faz essa promessa para mim. Já antes eu prometia para o marido. Aí meu marido disse... Não prometa para mim que você não consegue. Prometa para você também. Não adianta. Mas eu vou prometer para tu, Deus. Me ajuda, Deus. Eu não resisto. Eu não aguento. Eu passo em frente a ser fora. Eu digo... Você pode... Eu estava hoje. Hoje eu fui no centro. E aí... Eu... Eu estava... Eu ia para a Zara. Aí para você ir para a Zara, você tem que virar. A esquerda. E para ir para a Séfora, ela está na mesma esquina. Assim... Uma... Uma do lado do outro. Aí eu tinha que ir para a direita. Digo... Vou não. Olha, sem vergonha. Não me chame não. Não me chame não. Não quero conversa com você. Ai, gente. Eu quero gastar menos no próximo ano. Quero gastar menos. Porque se a gente gasta muito, no final a gente desvala. Mas quem foi que eu gastei tanto dinheiro? Dinheiro... Às vezes assim... Mas dinheiro, você morre e não leva. Dinheiro não serve não. Olha, amiga. Dinheiro, você morre e você não leva. Eu concordo. Mas, minha filha, se você não tiver ele para viver, bichinha. Tu passa o mal bocado, viu, gata? Então, a gente não deve gastar tudo que a gente tem. A gente deve sempre guardar um bocadinho. Se você tiver 10 reais, você gaste 3 e guarda 7. Mulher, por que é que tu não usa esse conselho para ti, filha de Deus? Então, eu quero perder esse hábito de gastar. De gastar sem precisão. Sem necessidade. A décima pergunta. Você tem algo no seu corpo que quer mudar em 2017? Eu tenho uns pneuzinhos aqui, sabe? Tenho uns pneuzinhos bem aqui. Que eu estou pretendendo eliminá-los em 2017. Muita academia no rabo deles. Não, amiga. Não dá jeito não. Vai, vai. Que eu não vou... Eu vou... Eu vou... Nem que eu tenho que passar fome. Eu vou perder esses bichos. Ai, passa fome não, gata. Que comer é muito bom. Mas eu pretendo eliminar eles. No meu corpo é isso que eu quero mudar. Essa minha barriguinha que ela está muito salida. Estite estombuda. Buxão. Não é buxão não. É o estômago alto. A décima primeira pergunta. Um conselho para o próximo ano. Viva. Viva hoje. Amanhã deu girar. Viva já. Já, 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 já. Aproveite a sua vida já. Viva o que você tiver para fazer. Para de ficar atrás de fulano. Não espere por ninguém. Não espere. Vá e faça. Em todo caso, se você tiver que esperar por alguém. Espere só por a... Por a... Por o... Por as bênçãos de Deus. Mas não espere por ninguém. Para você ser feliz. Porque, minha filha. O tempo não espera por você. O tempo corre. O tempo passa. O tempo voa. E você é quem perde o seu tempo. Porque você fica esperando por os outros. Ninguém espera por você. Tá bom? Então, cuida na vida. Viva já. Seja feliz já. O amanhã. O amanhã Deus dirá. Por quê? Porque o amanhã só a Deus pertence. A décima segunda. Cite três pessoas que você acha que poderiam responder essa tag. Bom, gente. Ah, eu queria que todo mundo aqui respondesse. Ainda dá tempo, né? Responder essa tag. O ano que se acaba. Então, divas. Eu vou... Eu quero que responda. Se puder. Tá bom, gente? Se vocês não puderem responder, não tem nenhum problema. Eu entendo demais. Por favor. Mas eu gostaria que respondesse essa tag. A Carmen do canal Coisa de Mulher. Carmen, responde essa tag. Ela é uma portuguesa maravilhosa. Que ela mora na Alemanha. Não é, Carmen? Eu amei um vídeo que eu vi ela com o pai dela. Ai, eu me sinto... Ai, o pai dela adora o Brasil. Eu amei. Sou apaixonada por o pai dela já. E eu queria que respondesse essa tag. E eu queria que respondesse essa tag também. A Liliane Freitas. A Liliane Freitas é uma brasileira também. Que mora aqui na Espanha. Lili, responde essa tag. A Fátima Muniz. A Fátima Muniz é uma pessoa assim maravilhosa. Uma carioca que eu amo de paixão. Sou apaixonada por ela. Fátima Diva. Responde essa tag. E quem mais eu queria que respondesse essa tag? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Tem uma menina aqui que eu queria que ela respondesse. O nome dela é... O nome dela é Giovanna. Ela faz uns vídeos assim maravilhosos. No canal dela vocês vão encontrar vídeos assim praticamente todos os dias. Ela mora na Itália. Ela é brasileira e mora na Itália. Ela é a Giovanna do canal La Finestra. Uma janela para a Itália. Ela é por Giovanna. Então, se vocês puderem responder divas. Eu gostaria que vocês respondessem. Eu sei que eu taguei mais pessoas. Eu também já sei. Mas, é porque eu queria taguear. Eu queria que elas respondessem. Quero ver as respostas delas. E se vocês não puderem responder. Não tem nenhum problema, tá bom? Não vou ficar com raiva de vocês. Não se preocupem. Mas se puderem respondam. E eu vou deixar o link do canal de todas elas. Aqui no box de informações. Para vocês passarem no canal delas. E conhecerem elas. Vocês vão amar o jeitinho delas. Cada uma tem o seu jeitinho especial de ser. E com certeza você vai se sentir adicionado por elas. Divas. As minhas respostas foram essas. Eu fico aqui sempre me olhando para o visor. Desculpem. Me desculpem. Muitíssimo, muitíssimo obrigada por estarem aqui. Eu ainda não vou desejar Feliz Natal. Porque ainda vou ter outro vídeo. Uma pessoa fica. Mulher, eu gosto da tua vida. Por que eu estou assim? De jaqueta. E com o meu santo. A minha Pamela. Que é uma Pamelazinha assim mais. Né? Porque eu vim da rua. Eu estava com frio. Aí eu me olhei no espelho. E eu disse. Menina que eu estou bonita. Eu estou bonita. Eu vou responder desse jeito. Amigas. Vamos lutar. Por as mulheres de sapéu. Porque as mulheres de Pamela. As mulheres de sapéu. Né? Gata. Porque isso é vida. Ai, adoro. A mulher fica tão chique. A mulher fica tão charmosa com uma Pamelazinha, né? E hoje eu estava andando na rua. E estava todo mundo olhando para mim assim. Todo mundo não, né? O mundo não gira em torno de mim. Aconte para a sua vida. Eu me expressei mal, claro. Mas eu fui andando. Porque eu tinha que fazer umas coisas aí de Natal. Antes do Natal no centro. Eu fui de ônibus e lá fui andando. Estava andando no centro. E as pessoas ficavam me olhando. Passavam por mim. Não todo mundo. Algumas me olhavam assim. Eu vinha no ônibus. E tinha gente que cada dia estava olhando para mim. Eu estava em tempo de dizer. Aconte para a vida, queridinha. O que é que você quer? Olhe, querido. Ai eu vinha pensando. Eu vinha pensando. Dentro do ônibus e me sentindo. Eu estava me sentindo assim. No meio da rua. Quando o povo ficava olhando para mim. Eu estava me sentindo já um pouco incomodada. Ai quando eu vinha no ônibus. Eu vinha pensando. Não, eu não vou deixar. Eu não vou me incomodar. Eu não vou me incomodar de jeito nenhum. Por quê? Porque meu amor. O importante nessa vida. É você se vestir. Para você. Você se olha no espelho. Você diz. Estou bárbara. Bárbara. E hoje eu me olhei no espelho e disse. Eu estou bárbara, querida. Estou maravilhosa. Então, como eu gostei tanto de como eu estava vestida. Eu não permiti que aquelas olhadas ofuscassem a minha autoestima. Sabe? Porque autoestima é tudo nessa vida. E a gente tem que ser assim. Tem que se vestir para a gente. Tem que se amar. O que os outros vão pensar é problema deles. Porque se eu quisesse saber, eu dizia. Ei, moço. O que foi que o senhor achou? O senhor gostou? Gostou? O senhor gostou? Aí sim, né? Mas, gente. Vamos se amar mulheres. Vamos se amar meninos. Vamos se amar homens e mulheres. Vamos nos amar. Porque nos amar é tudo de bom. Aí eu peguei e disse. Vou tirar o chapéu. Não vou buscar as meninas no colégio desse jeito. Mas, menina, eu botei meu chapéuzinho. Minha Pamelazinha. E, querido, fui buscar elas desse jeito. E as mães das crianças me diziam. Paki, como você está bonita. Nunca tinha te visto assim. Você vai sair. Diz assim, não, já venho. Não, não. Vão para casa. Você já viu. Você já saiu. Sabe? Se me sentir tão bem. Eu digo. Olha como as vezes a gente é besta. Que as vezes a gente se deixa levar só para as olhadas. Na verdade, eu não sei o que eles estavam pensando, né? Porque eu não perguntei. Eles podiam estar me achando feia. Mas, se eu não tinha estar me achando bonita, né? Então, querida, se joga. Se joga. Vista o que você quiser. Faça o que você quiser. Mas, faça só aquilo que te faz bem, tá bom? Não tinha nada a ver o bate-papo. Eu já sei também. Mas, eu queria falar. Porque falar é bom. E vocês gostam de escutar, né? E esses testemunhos sempre fazem bem para levantar. Para dar um tapa assim na cara da amiga que está se sentindo mal. E ir para baixo, amiga. Se joga, gata. Se joga, querida. Mete as caras, querida. Arrocha o nome, mulher. Um beijo bem grande. Muitíssimo obrigada por estarem aqui. Inscreva-se no canal para não perder as novidades. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.